E aí galera, terminando aqui de lavar o carro, vou enxugar aqui, tô aqui naquele Lava Jato que eu sempre lavo, o carro, aqui perto do Mercado São Sebastião E é isso galera, eu acho muito legal lavar o carro, claro que quando tá mais sujo, dá um passeio maior, eu levo no Lava Jato e tudo Mas quando é pouca sujeira, ou eu venho nesse Lava Jato aqui, ou eu lavo as vezes no prédio, dependendo da vontade As vezes lavo em Lava Jato também, mesmo não tendo muito sujo, mas eu acho muito legal lavar o carro Tem gente que não entende, ah porque tu lava o carro, rapaz, lavar o carro é bom demais, você faz exercício físico Tem muita gente que gasta aí com outras terapias, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, e lavar o carro é uma terapia E aí você vai lavando aqui com o carro, alguns psicólogos aí indicam pra pessoa tá estressada, é lavar louça Lave louça, apesar que eu venho lavar não é porque eu tô estressado de forma alguma, mas é porque é legal, eu curto, entendeu? E é isso, tô aqui lavando o carro, você compra os produtos, teste os produtos, e você começa a agostar Eu lavo o carro desde quando eu tinha 14 anos eu gosto de lavar o carro, mesmo quando eu não podia dirigir Mas nessa época, não pode falar mais nada na internet que não seja legal, que sai logo no Fantástico Mas nessa época eu tinha 14 anos e eu já dirigia E eu já lavava o carro, curtia, sempre curtia esse lance de mecânica, de lavar o carro E é isso, tô aqui no Lava Jato, vou fazer, tô até pensando aqui quando eu for fazer um encontro aqui dos inscritos Acho que eu vou fazer aqui nesse Lava Jato, quando eu tiver aí com uns 2 mil inscritos Vamos aí já bater quase mil inscritos Fazer aqui no Lava Jato, o Lava Jato agora, meio dia Meio dia até ele fica um pouco vazio aqui Como aqui em Fortaleza, todo canto você pode ser assaltado a qualquer momento Eu acho até essa, quando vai ficando assim, aí dando meio dia Vai ficando um pouco perigoso Mas agora, é, é, tá um pouco movimentado ali Ali é o ponto do milho, ponto do milho verde Já tá voltando mais o movimento na cidade E tá mais, não tá tão inseguro não Outra vez eu vim aqui, porque a cidade tava bem fechada mesmo Não tinha nenhum carro, eu tava ali Tava mais perigoso Mas é isso aí galera Pois é, curti, lavar o carro e curti um passeio E não é porque eu lavo o carro também, que ah, esse cara tem muita pena do carro Não vai em canto nenhum Não, eu boto o carro na areia, boto na lama Também nos limites, nos meus limites do carro E saio pra todo canto Ah, tem alguém encostado no carro, eu não vou brigar Não, não tem problema algum Não sou, como se diz, sou penoso com carro, não Mas gosto de lavar o carro, eu acho legal, curto É uma diversão É isso aí, eu tenho certeza aqui, quem gosta de carro geralmente, né Gosta de lavar o carro, mas tem alguns amigos meus que gostam de carro Que não gostam de lavar não, que eu chamo de lavar jato ali e lavar o carro Muitos não gostam, mas eu tenho outros também Que são vários amigos aí Que compartilham aí do mesmo sentimento de Do mesmo sentimento bom quando estão lavando o carro E é isso aí galera, valeu, por hoje é só Galera, tô aqui no Naquele lava jato Que eu já fiz outros vídeos aqui Que ele fica perto do Mercado São Sebastião É... Acho legal aqui, eu gosto de lavar o carro e tudo E... E é isso galera, eu sempre Sempre gostei de lavar o carro Eu morava em casa e há oito anos morei em apartamento E lá no apartamento ainda pode lavar o carro com balde Tem apartamento que nem isso pode E... Quando o carro tá um pouco mais sujo Eu vou lavar aqui nesse lava jato Também às vezes levo em outro lava jato Às vezes eu não tô com muito afim de lavar Levo no lava jato E também depois de um passeio, uma coisa mais pesada Levo no lava jato também É... Mas é isso galera, eu sempre gostei de lavar o carro E além de tudo Além de descobrir um benefício novo Que é um exercício Você faz um exercício aeróbico legal Você lava no carro É... Você não tá parado, né? Sai do sedentarismo Sempre... Sempre gostei Desde... Tava lembrando aqui, acho que desde uns 13 anos Eu... Eu gosto de lavar o carro Eu lembro, acho que eu com 13, 14 anos Eu pedi... Pedi pra minha mãe Comprar pra mim uma máquina daquela Vap De lavar o carro Quando eu morava em casa E é isso galera Finalizar o vídeo aqui em casa Que... Rapaz ligou o som lá perto Quando eu tava falando lá no lava jato E é isso Conheci aquele lava jato ali faz um ano Eu gosto de lavar lá Acho legal E... Mas também lavo em lava jato, né? Dependendo aí da sujeira do carro Não sou... Não é por causa disso que eu... Ah, morro de pena do carro Não Eu vou, faço trilha Se for pra andar na lama Ando Se for pra andar na areia A gente anda Se tiver alguém encostado no carro Não tenho problema com isso Vou pra todo canto do meu carro Não é pena do carro Ah, esse cara lava o carro Muito pendoso Não, é porque eu gosto de... Andar com carro limpo Gosto de tá com carro limpo E... E é isso É muito legal Me divirto Gosto de ver os produtos Comprar produto pra lavar o carro Você olha um produto legal E tudo Eu vi um dia um... Não sei se era psicólogo Sei lá Um amigo meu contou Que o cara falou É... Uma terapia aí Que ele foi E disse Rapaz, lava os pratos Lava os pratos de casa Que você fica menos estressado Não sei o que E eu... Pra mim tá aí uma coisa que desestressa Que é o meu hobby Eu curto Gosto de lavar o carro Gosto de andar no carro E... E é isso Já tem gente que... Tem outra terapia Tem gente que tem outro hobby Cada um tem seu hobby E eu conheço várias pessoas Desde... De... Pequeno, como eu digo Desde 12, 13 anos aí Que eu gosto de lavar o carro E eu tenho outros amigos que gostam também Desde essa época Que gosta Que gosta de dirigir também E outro dia eu vou começar Contar aqui a história Que eu comecei a dirigir Foi cedo Que eu sempre gostei de carro Revista 4 rodas Tem um monte de revistas 4 rodas ali De 92 93 94 95 Acho que eu tenho todas E... Todas as outras que tinha A revista carro A revista auto esporte E a 4 rodas Eu acho que eu tenho todas Nessa época Depois eu... Diminuir mais a frequência de compra E é isso galera Valeu Vou voltar aí com mais vídeos depois Tô pensando aí em fazer Quando... Passar essa pandemia É... E tiver mais inscritos no canal A gente pode até fazer um encontro Lá no Lava Jato Quando puder Aglomeração Que eu nem sei quando vão liberar aí Mas é isso Valeu galera Por hoje é só